Ele está sendo asfixiado! Ele está sendo asfixiado, gente! O poder do celular na rua, de uma webcam na minha casa. Na nossa primeira cobertura, a gente alcançou mais de um milhão de pessoas, só no Facebook. Então, a gente sempre vai preparado pra merda acontecer. A gente vai com capacete, máscara de gás. Na hora que o pau tá comendo, é aquilo que tem que sair na hora, não dá pra você esperar. O que nós temos hoje são redes, enfrentando redes, no cenário complexo de construção de redes. Eu tô louca pra partilhar aquela imagem linda. A qualidade estética é arrebatadora. Porque o acesso ao público não passa mais necessariamente por um veículo. A gente consegue entrar onde poucas pessoas vão, assim, sabe? Eu tenho tudo gravado, tudo, tudo. Ele foi chutado, picado. Nosso propósito é contar histórias reais e inteiras, não vender uma foto. Todos, potencialmente, estão falando com todos, potencialmente. Tô em frente, irmão. Tô trabalhando. 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 T